No caminho do céu Eu era pobre, perdido, pecador Mas Jesus transformou minha vida em luz Quando Ele estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Eu era pobre, perdido, pecador Mas Jesus transformou minha vida em luz Quando Ele estendeu a sua mão para mim Agora me rei, pois com Ele estou a liberar Do perigo e deu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Eu era pobre, perdido, pecador Eu era pobre, perdido, pecador Quando Ele estendeu a sua mão Para mim Aleluia Glória a Deus Aleluia Aleluia Vamos aplaudir o Senhor nessa noite